Embate fora de campo em Guayaquil, no Equador, a bola vai rolar hoje à noite para Emelec, São Paulo. Mas a disputa começou ontem, quando o tricolor não pôde fazer o treino de reconhecimento no palco da decisão. O técnico Muricy Ramalho chegou a dizer que teme por algo mais grave hoje, já que não existe punição. Ele descartou abandonar a competição, mas está preocupado com a partida que vale vaga nas semifinais. O São Paulo pode perder até por um gol de diferença. Na partida de ida, venceu o Emelec por 4 a 2. Lembrando que o time equatoriano só passou para as quartas de final após a vitória sofrida diante do Goiás nos pênaltis no Serra Dourada. O São Paulo venceu os dois embates contra o Achipato. No time de Muricy, Kaká, que foi poupado no fim de semana pelo brasileiro, deve entrar em campo. O jogador nunca venceu pelo São Paulo jogando fora do Brasil.